Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Pra quem sabe que é o do rap é que nós evita fadiga É muita rima decorada e muita ideia repetida Então tá na sua boca, na moral Você não tem noção pra táquilo instrumental Porque eu faço vacilão, não é truque Mas eu sou otário, que se eu bosta perdi até pro Yuri Fazendo o beat, você sabe meu mano Que num bagulho aqui já tem revide Então o bagulho não é ogói Você sabe meu mano, eu acabo com você e brinco com o beatbox Mas é assim que eu faço No rap você tá ligado que você é um cabaço Aê, tá ligado convicção Seu rap não tem informação porque você fala a palavra é informação Uou, uou Se deixo pra rima, família, por favor, mano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai, vai Mara, moleque, tá empolgado que são espertos Caralho Frick, eu abro a minha arma É, vai, vai, vai Uou, 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 uou Meu rap não tem informação, pela palavra informação se cure Cê não ganha de mim falando que eu perco pro Yuri Fechou? Na moral vou chegar no proceder Perco pro Yuri É satisfação de vir aqui que eu achar você Entendeu? Na moral, na rima não se enquadra Fala o argumento, tem o banner lá na quadra Vai tá firmeza Eu faço a improvisação É que você tem repetida na improvisação É que eu repeti Firmeza da hora Que se foda eu tô aprendendo a lição na escola Cusão Cê vê que nós chega e tumultu a escola Que cê não aprende porque minha escola é a rua Fechou? Na moral demorou, cê não atura Cê falou de rua, mas na rua cê não tem cultura Uou Tô parecendo um pimentão Vamos lá, família Barulho para cima, tô 15 Uou Barulho para cima, tô do rap Uou 15 Uou Do rap Uou Do rap, do rap recomeça Eu quero ver, quero ver Sangue Meu rap não tem informação Calabouca e não disse anima É porque cê tem postura que seu rap é disciplina Fechou? Cê vê que os versos aqui é fulminante Se o bang é do rap, do rap vai adiante Eu vou queimar uma doente Pode ir pra meu irmão Lembrando da sua que eu dei no 15 Nesse vacilão Você é meu irmão Se liga no que eu digo Da hora que na batalha eu não pago palpa amigo Até porque cê vê que eu represento E não mando mal Vou te dar um pau e faço um frio no sarau Fechou? Cê vê que isso é ideologia, aguento o baque Represento agora igual notório Tupac Mas na moral Cê vê que não se mete É notório Tupac Tupac voltou 2017 Uou Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Mata o Tupac Vai Vai, Guzão Vai, garanha Bata ele, miado Bautista Bata ele Uou 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 Eu te ensino disciplina Aqui no argumento Te dou uma surra E deixo vivo pra servir de exemplo Aê Essa que é a parada Cê não aguenta comigo Parceiro E faz a cima decorada Decorou Repetiu Aqui Eu disse Cê sabe Cê fez exatamente O que eu falei Então Só dá uma segurada Aí do rap Cê não feita comigo Aqui nessa pancada Cê rima no sarau Aqui tô tranquilão Cê rima no sarau E as feridas aqui não sararão Então Espera aqui no free Cê tá ligado meu mano Que você não é MC Tatuou o pescoço Tranquilão Na sua testa eu tatu Perdeu pro 15 É vacilão Uou Uou É família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Na cima do rap Uou Barulho pra cima do 15 Uou E quem quer crescer O grito gay Sangue Virar o pão pão Gatchau Gatchau é foda O rap começa É pra ser exemplo Cala a boca e releve Que nem pra ser exemplo Esse bosta que não serve Perdeu pro 15 É vacilão Calado Porque ganhar do 15 É mais que obrigação Não Só que isso você nunca fez Não deixou pra depois A vitória que tá 5x2 Então Dá uma segurada É um argumento Eu vi pra ser o mesmo Não vi pra ser vigente Tá 5x2 Mas seu verso é comum Sua profissão não é MC Sua profissão é 5 contra 1 Fechou lá moral Isso que é meu amor Você é um trineteiro Eu poeteiro Não tô à toa Não Cala a sua boca Aqui eu sou oficareiro Minha função é poeta Você que é o poeteiro Aê Cala a sua boca Não aguenta comigo Você sabe parceiro Tira que corre perigo É poeteiro Cala a boca hipocrisia Eu sou poeta Porque eu só faço as poesias Fechou? Você vê que isso é verso de estrutura É poesia que você não faz Pra fortalecer a cultura Você faz poesia Aqui não se atemeira A poesia você faz Mas o ritmo te odeia Então Você não é da minha vez Cala a sua boca Você não tem o proceder O ritmo me odeia É nessa que você se engana Eu não canto o ritmo Eu canto e as pessoas me amam Fechou? Você vê que o verso aqui Não é viagem As pessoas me amam E amam meu rap de mensagem Não Cala a boca Que você é deficiente Ninguém te ama Ô criança carente Então Quem quer ser amado Por favor Livrinho de autoajuda Ô Barulho para as rimas Do rap Ô Barulho para as rimas Do 15 Ô 15 nois ao 1 15 próxima fase Cante LC Cante LC Que 20 nois ao 1 A